Diste o meu amado porque eu tenho grande ansiedade Aquela que mente o doque, vai jurar Isto triste tenho só, daste tudo em cima, causada, partida Como é que ela pode forçar para mim? Diste o seu amado porque eu tenho grande ansiedade Aquela que mente o doque, vai jurar Diste o seu amado porque eu tenho grande ansiedade 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 No rote escura Como é que ela pode forçar para mim? Diste o seu amado porque eu tenho grande ansiedade Diste o seu amado porque ela canste Eu tenho grande ansiedade Que você tem grande ansiedade A esperança da celeria A derrubar e criar A derrubar A derrubar e criar A derrubar e criar A derrubar e criar A derrubar e criar